A segunda parcela do 13º salário dos aposentados vai começar a ser paga agora em maio e eu vou te informar as datas para você saber quando receberá esse benefício tão valioso e importante para os aposentados. Antes de eu falar sobre o pagamento da segunda parcela, conta para a gente aqui nos comentários se você conseguiu receber a primeira parcela do 13º salário normalmente. Essa informação é importante para que eu possa continuar produzindo vídeos sobre esse assunto. Agora vou te falar como se, quando será paga a segunda parcela do 13º em 2024. A primeira parcela foi paga entre o final de abril e início de maio e agora, no final de maio, começam os pagamentos da segunda parcela. Terão direito pessoas que, em 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão da Previdência Social. De acordo com a portaria publicada no DOE, a primeira parcela corresponde a 50% sobre o valor do benefício devido no mês de abril e foi paga juntamente com os benefícios dessa competência, depositados entre os cinco últimos dias úteis de abril e cinco primeiros dias úteis de maio. A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefícios da competência do mês de maio, depositados entre os cinco últimos dias úteis de maio e cinco primeiros dias úteis de junho. Confira agora o calendário de pagamentos divulgado pelo INSS para quem recebe até um salário mínimo. Final NIS 1. Segunda parcela em 24 de maio. Final NIS 2. Segunda parcela em 27 de maio. Final NIS 3. Segunda parcela em 20. 8 de maio final. NIS 4. Segunda parcela em 20. 9 de maio final. NIS 5. Segunda parcela em 30. E 1 de maio final. NIS 6. Segunda parcela em 3 de junho. Final NIS 7. Segunda parcela em 4 de junho. Final NIS 8. Segunda parcela em 5 de junho. Final NIS 9. Segunda parcela em 6 de junho. Final NIS 0. Segunda parcela em 7 de junho. Confira agora o calendário de pagamentos divulgado pelo INSS para quem recebe mais de um salário mínimo. Finais NIS 1 e 6. Seuls Segunda parcela em 3 de junho. Finais NIS 2 e 7. Segunda parcela em 4 de junho. Final NIS 3 e 8. Segunda parcela em 5 de junho. Final NIS 4 e 9. Segunda parcela em 6 de junho. Final NIS 5 e 0. Segunda parcela em 7 de junho. Para saber o dia correto do seu pagamento, você primeiro precisa saber o número do seu benefício. Cada benefício pago pelo INSS é composto por uma numeração única e segue um padrão de 10 dígitos. O dígito do que vale para saber a data certa para receber é o penúltimo número. Ou o número final do benefício sem o dígito. Além dessa informação, também é necessário saber se o benefício é de até um salário mínimo ou acima dele. O décimo terceiro salário ajuda a manter o orçamento em equilíbrio. Como os aposentados geralmente têm uma renda fixa mensal, o dinheiro extra permite cobrir despesas extras que podem surgir. Em resumo, o décimo terceiro salário é de grande importância para os aposentados, pois proporciona a eles a oportunidade de realizar sonhos, manter o orçamento equilibrado, reconhece seu esforço ao longo da vida e contribui para o bem-estar econômico de todos. Portanto, esse benefício é uma conquista que deve ser valorizada e aproveitada da melhor forma possível pelos idosos. Fala nos comentários como você vai gastar esse pagamento extra. Se tiver ficado com dúvidas, deixa nos comentários. Nós aqui no canal estamos sempre atualizando informações sobre o mundo previdenciário, então se inscreva e ative o sininho de notificações, isso é muito importante para a gente. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!